E ela me ligar já é comum, faz tu, não me acha em lugar nenhum, faz tu E ela me ligar já é comum, faz tu, não me acha em lugar nenhum, faz tu Eu quero ver, quero ver, só alguém, quero ver, quero ver, só alguém Como eu faço, minha rima é mais elevada, você não arruma nada, não é fácil, eu falo, tu é piada Só que como eu faço, minha rima é construída, não entendi na batida, porque nunca arruma nada Eu faço a melhor ter calada, você é piada, pra mim você já passou do tempo Isso que eu faço, já honro no momento, você é bem o passado, eu sou o cara do momento Consegue aprender, essa que é a diferença, isso que eu faço, honro desde a minha nascença Só que no caso, isso mesmo é sem proxia, eu sou tipo Jesus guiado por três maria Isso que eu honro, você nunca arruma nada, até boçal, fora já bebi uns 5 graus Só que no caso, não entende, seu nível não é tanto, já bebi tanto grau que hoje em dia virei santo Eita porra, e aí refl, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Aê, você virou o grau, habilidade, igualzinho o custo grau, muito preço e pouca qualidade Aê, então, cê sabe não tem gosto, porque nessa batalha o seu talento tá oposto Falou que cê é melhor na intercalada, pode pá, cê prova que eu sou melhor quando cê tenta me alcançar Então, cê tá ligado, assim constou, independente que eu não faça respeito, que é o criador Então, é mesma fita sem problema, guiada 10 maria, vai apanhar igualzinha a Madalena Então, cê sabe, assim vai bem, tá de noite, mas pra você não tem estrela de Belém Palmas pra esse primeiro round, família Cê vê as referências dos meninos, mas os meninos gostam muito Barulho pra cima do rap e... Refel 1 a 0 Refel, vai que vai, moleque zinca Cuidado com o fio aí, irmão Vai familiar, quem tá vivo vai amar não Você pode falar, sou o melhor da intercalada, é inteligente Sonha em ser o melhor, ser maior é diferente Então, cê sabe, assim vai explicar Não é pagano de egocentrismo agora pra falar Cê falou que você é o cara do momento É o MC novo, 2019 lançamento Tenho que respeitar porque você chegou agora Cê me deve respeitar, eu amo isso e não fui embora Então, cê tem que entender desse momento É muito mais que falar a caminhada e de tempo Olha só que independente eu vou seguindo astuto Porque até uma criança consegue ensinar o adulto Então, cê tem que entender o bagulho de essência O que vale não é a idade, mas vale a experiência Ai, 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 ai E esse daí ó, assim ó, assim ó Oh, 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 oh Sagudo ba, sagudo ba, sagudo ba, sagudo ba, sagudo ba Entender, já passo no sinônimo Venho te exorcizar e domino os demônios Isso mesmo agora cê nunca vai acompanhar Quero ver mesmo minha métrica já a detectar Só que no caso vim a mente infectar O seu labirinto já invade que eu não achei nada lá Consegue aprender a forma que eu vim fazer Só que no caso mesmo eu sou o cara do momento Só que no caso já falo até pra ti Porque eu tô vivendo disso há muito tempo Então me respeita que eu tenho conhecimento Terceiro, 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 terceiro Não deu, não deu, não foi naquela sintonia Vamos lá, barulho para as rimas do Refel Rabi Mãos para o Refel aí, vamos lá Mãos para o Rabi É Refel familiar, 2x0 Palmas aí para o Rabi quebrada, vamos lá De 1 a 61 60 Café